Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal estou aqui na Ford Destaque em Atibaia e vou mostrar para vocês esse Bronco Sport 2024, um SUV que realmente tem características aventureiras um motor 2.0 EcoBoost super confiável, muitos tópicos interessantes de tecnologia que eu vou destacar para vocês e assim, vou deixar o meu número na descrição, quem quiser qualquer carro da Ford pode me chamar no WhatsApp que eu indico os melhores vendedores, tá? Esse aqui está configurado no azul Atlas, uma cor bem exclusiva, é um carro que tem muitas cores e cores chamativas, esse azul é um deles, no caso tem vermelho Aurora, tem aquele verde Fuji e as cores convencionais, branco, preto, prata, enfim o preço, R$ 257.800 e assim, vamos começar aqui já pela traseira o grande destaque do modelo é o ângulo de ataque e de defesa aqui atrás muito bom, tá? Então isso possibilita subir em barrancos, descidas, sem pegar para-choque na frente ou atrás esses detalhes aqui ó, esses refletores, tanto aqui atrás quanto lá na frente e na lateral também dão um charme imenso, fica bem americano né tem uma característica realmente então aqui vermelho, lá na frente laranja, tá? ó, luz de placa LED câmera aqui atrás tem no... acho que se eu não me engano é câmera 360, tá galera? mas tem a câmera ali atrás aqui na frente deixa eu ver se aqui tem também atrás e na frente ó, ele corta a ignição por economia de bateria quando você fica demorando muito, isso é bacana também ó a animação que faz, ó, na hora que abre olha que legal isso nossa, chique demais galera não, isso aqui é... dá tecnologia o destaque fora acabamento né, o cavalinho aqui também enfim, a gente vai voltar aqui para a interna que é um charme imenso, tá? o carro tem seu destaque mas vamos continuar aqui com a externa ó, luz de posição LED seta aqui convencional ali na parte central né o... a luz de posição ela faz a volta inteira na lanterna o Bronco Sport aqui no branco então bem diferente isso normalmente é cromado ou preto né e aqui a Ford decidiu deixar branco o nome ó, aqui a abertura do porta-malas e aqui a abertura do vidro, tá? então tem esse diferencial também legal aqui dá para deixar aqui ó para realmente ter acesso só para a parte superior e aqui né, o porta-malas então, ó o brake light ali em cima a parte externa mesmo bom, esse porta-malas nossa, faz tempo que eu não filmo esse carro galera até tinha esquecido dos detalhes olha aí iluminação dele é onde? ah, é aqui, olha que diferente então fica aqui, tem muita diferença e outra coisa, tem regulagem, tá? então você pode jogar aonde nossa, tem umas coisas que cada marca inventa que que dá o seu diferencial isso aqui realmente é bem bacana, tá? bom, enfim aqui, iluminação também só não sei se aqui como acende deixa eu ver aqui embaixo ó, o step, medida padrão, tá? então isso é ótimo para o off-road, né? porque você trocou já vai estar com a mesma medida de uso praticamente ali sem ser aquele fininho dá para continuar a trilha aí porque esse carro é de trilha, tá? ó, régua aqui também tem muitas coisas que inclusive isso aqui, o que que será que é? tem muitas coisas que que é diferente, né? isso aqui tem travamento que eu nem sei como funciona ah, é fixado, pessoal ó, então isso é bom porque protege na hora do off-road mais pesado, né? tudo protege a parte ali do carpete, né? e dá para tirar quando uma pessoa quer o acabamento mais bonito ah, outra coisa de tomadinha aqui, no caso ela é daquele residencial e a 12 volts ó, continuando aqui então, a parte superior coluna C, coluna B tudo aqui é... no Black Piano tá? então, teto escuro o rackzão de teto antena rusqueável teto solar a função optar acionada então ele fica empinadinho também ou a abertura que vai por cima né? freia disco nas quatro carpete nas caixas nas caixas de roda que dá um ótimo isolamento acústico é... os braços aqui, ó então, o especial independente, né? ali a parte da tração quatro por quatro com diversos modos de condução ali na interna que vocês vão ver a medida de roda é dezessete pneus 225 perfil 65 rodas muito bonitas cinzas, ó maçaneta quadrada aqui pra dar uma aparência mais rústica, né? auxiliar de ponto cego repetidor de seta no retrovisor wheel de track assinaturinha aqui no caso é na presença então tem também esse destaque na abertura galera, uma coisa que chama atenção nesse carro é o tipo de de DRL aqui, né? então ele faz a volta no no projetor e tem esse pedaço separado a mais só que de noite fica muito chamativo neblina também LED só não sei se a seta a seta parece que é convencional, tá? a gente aciona tudo ali ó, a cintura bronco sempre no branco, né? galera, mas imagina isso aqui essa barra de LED interligada igual, por exemplo o EQ Lite da Volkswagen como ia ser chamativo né? essa continuação desse lindo LED se fosse de ponta a ponta isso aqui seria muito chamativo porque ele é um dos mais bonitos é redondo e enfim, a câmera aqui, né? o sagrado sempre no cinza o ângulo de ataque é onde está como eu falei as fixações dos dois lados e aqui, ó no caso ele tem o olho de gato o refletor a luz refletida laranja nos cantos, né? então na frente e atrás vermelho olha só a seta aqui também é LED tá, pessoal? aí, ó então só de colocar a mão aqui ele já sente destranca, né? então mais interessante esse tipo de abertura do que o que ele ézinho no botão o som Bang Olufzen tá muito bom ótima qualidade acabamento macio aqui nessa parte da porta parece que é rústico parece que é plástico, ó por causa da textura mas esse pedaço aqui é todo macio tá, pessoal? não se iluda ou não então esse no caso é um destaque do modelo aqui é o acabamento couro sempre em marrom os detalhes olha aí, ó parte dos retrovisores também tem vai ter que acionar aqui a ignição, tá? sempre eu dou esse vacilo de apertar o botão aqui mas, ó mas ele tem um rebatimento tá bem bacana ressaltar isso o banco ele é couro com o acabamento é um cantor nessa parte superior que dá um requinte top, né? assinaturinha do cavalo dando um charme imenso os airbags são os do banco os da coluna B e os da frente certo? tapete sempre no carpetezinho porém, ó na parte inferior tem o destaque de ser, ó próprio né? pra off-road então é borracha mesmo é um carro que realmente é feito pra off-road galera ele não tem um motor diesel mas, assim esse motor aqui entrega bastante torque bastante força e o importante é a forma que é feita a tração do carro que é eficiente e a forma como os pneus conseguem dar atrito que são pneus medianos ali na questão de atrito, né? vou fazer a abertura só pra matar uma curiosidade minha, pessoal na questão do se ele vai aí é por cima mesmo, tá? ele vai por cima tanto que vocês podem ver que ali a parte da lata ela sobe pra cima, né? então, ó aqui ela tem um pedaço que sobe não sei se vocês conseguem ver a lata do carro faz assim e sobe porém o teto ele vai por cima agora vou fechar pro isolamento acústico de barulho questão de barulho e tudo mais pra vocês verem também esse tópico ó, desceu percebendo eu não vou deixar aberto pra iluminação interna bom, fechei aqui fecha com facilidade não é aquela porta que você vai com um pouco menos de força ele com menos força ele ela não fecha você tem que abrir e bater forte de novo ó, então aqui apoio couro dois USBs um do moderno e um do antigo freio de estacionamento elétrico câmbio eletrônico tá, então as trocas aqui eletrônicas não é alavanca que é feio pra caramba né aqui dá um acabamento muito mais premium dois portacopos os modos de tração bloqueio do diferencial deixa eu ver aqui aqui tem os modos de condução tem muitos modos vocês podem ver vocês podem ver que tem o normal eco sport escorregadio lama areia e rocha ele acionou já o modo a câmera galera vamos ver se é isso mesmo então sair pro modo areia deixar no sport que é o mais legal tá aí ele sai mesmo tá tem botão aqui tá então aqui é tipo um um auxiliar de de trilha né controle de trilha ativo controle de tração aqui eu bloqueio ver se ele mostra ali bloqueio do diferencial traseiro e esse aqui é o é o tração nas quatro né 4WD carregamento sem fio USB do moderno e do antigo e tomadinha 12V ar-condicionado vamos lá esse ar-condicionado ele é do tipo digital de dupla zona deixa eu ver se dá pra alterar aqui pela pela mídia pessoal acho que ele é só por aqui mesmo tá modo deixa eu ver se eu vou tirar esse adesivo aqui porque esse adesivo aqui tá vou mexer não tem esse adesivo de proteção Wi-Fi tela ali geral essa mídia posso posso falar que é uma das únicas coisas que ela não ela não tem um layout tão agradável né mas de resto tudo no carro é agradável material construção confiabilidade de muitas do conjunto por inteiro tá aí tem a navegação ali aplicativos os botões botão aqui da câmera tá então câmera traseira ah não câmera frontal pessoal perdão essa é a câmera frontal por isso que quando eu coloquei no modo no modo aqui ó modo rocha ele já mostra ele vai pra câmera direto né pra mostrar ali qualquer risco de pedras maiores pra você ver ali a frente essa é a câmera frontal tá e é sempre ela que dá o sistema de economia de bateria então ele sempre vai desligando quando você fica demorando muito por segurança né pra economizar realmente bateria e assim a câmera traseira colocando no rally já vai mostrar lá aqui desligar o start stop volume estação de rádio deixa eu ver o porta luvas aqui caimentos nossa super suave aqui um porta objetos botão start stop aqui o acabamento ele é soft touch também tudo macio canal central no som bengaluf retrovisor central fotocromático aqui persiana e teto solar iluminação em led porta óculos bom material bom sim com certeza você pode ver que tem iluminação nos retrovisores retrovisores não nos parasol na verdade para o cockpit galera volantinho pegada top aleta super ó um tamanho muito bom tá na medida por exemplo os carros da da ram da jipe a fiat também é que assim aqui seria concorrente de um compass na situação ali né pelo preço enfim mas lá tem a regulagem do volume estação de rádio aqui embaixo e aleta para reduzir e passar a marcha mais em cima fica só um pedacinho aqui eu não curto muito aquela ideia porque você esbarra muito né numa situação e não é tão eficiente aqui tem uma área muito maior e muito mais prazeroso quando você tem somente a aleta aqui tá eu não curto aquela ideia que a fiat e a jipe tem o grupo estelantes né que fala de de volume estação de rádio atrás eu prefiro por exemplo esse aqui que é aqui na frente né acho muito mais bacana ó piloto automático adaptativo então tem todo o auxiliar de condução aqui abertura do porta-malas elétrico galera então a gente já viu lá atrás né deixa eu ver aqui ah não na verdade não é elétrico não mas ele ele abre por aqui ele solta né sedimento automático intensidade do painel de instrumentos vamos ver aqui isso mesmo o brilho a intensidade ali o brilho do painel de instrumentos e multimídia e neblina adianteio galera aqui marca 220 esse carro da da 180 de final 0 a 100 é impressionante 8 segundos tá e aqui tem bastante informações ó então economia de combustível viagem 1 pressão dos pneus aqui vocês podem ver ó telas o que você quer que fique ali na frente tem bastante opções tá apertei pra voltar então tem esses destaques em milhas por hora ou em quilômetros por hora vamos deixar em quilômetros obviamente né vida útil do óleo então bem bacana aqui então eu adicionei mais um né então a pressão do off-road então ele tem um ângulo pra frente um ângulo lateral então você deixa o que você quiser aqui na frente tá esse aqui seria o mais legal esse do do ângulo né deixa eu ver a autonomia ah quilômetros ah não zero quilômetros na verdade quilômetro de autonomia não autonomia tá zerada porque tem não tem combustível aqui praticamente temperatura de arrefecimento e combustível enfim vamos desligar vamos ali pra parte de trás pra ver bastante aqui eu não vi tudo não falei sobre tudo né mas tem muita coisa muito mais que isso apenas do que eu falei tá abertura do capô estilo dois toques duas puxadas tá aí chegando lá é só levantar não precisa ficar procurando o a chavezinha pra desbloquear descansar pé grande aqui deixa eu ver se os dois bancos são elétricos não só o motorista aqui a parte de trás é o seguinte mesmo material da frente ah não galera ó aqui já é plástico a frente é macio porém a textura é a mesma né até ilude que parece que é o soft touch igual a frente mas tem no encosto inferior ou couro então isso é bacana o banco com a mesma ideia da frente aqui o de trás com alcântara também couro né o tal do híbrido que fala porém é híbrido com alcântara existem híbridos que a maioria é couro com tecido né então isso aqui é couro com alcântara que é um acabamento muito mais creme vocês podem ver que tem dois porta copos aqui esse apoio é esse esse detalhe aqui ó saída de ar atrás USB são dois um do moderno um do antigo uma tomada residencial vamos ver aqui então assim isso é bacana né ele oferece bastante energia lá atrás também bastante energia é um carro que ele é super nossa galera como é alto aqui muito alto o carro realmente pra pessoas ó é se bem que aqui o joelho né não ficaria tão e a gente vê ó a qualidade cara isso aqui é duro não é molengão vai ter alguma coisa dentro aqui esse acabamento pra ser tão o zíper tá realmente imenso tá feito pra durar bastante isso aqui sempre emborracha parte do carpete aqui bem top vamos ver que questão de rebatimento tem desse pedaço ah galera o airbag de trás da coluna C ele é no banco então ele não tem na coluna C mas ele é no banco ó olha que diferente isso né a tarjetinha airbag atrás que bacana vamos lá pro motor agora galera outra coisa esse carro vocês podem ver que tá com adesivinho aqui ó e isso aqui do Inmetro né ele parece que foi colocado um sufilme por cima mas não o carro já vem escuro os vidros traseiros da frente não tem isso aqui é padrão europeu né é padrão de fora mesmo já vem os vidros traseiros escuros de fábrica sem estar com isso filme tá isso é bem bacana ó se eu vim aqui por exemplo tem uma boa diferença aqui é bem mais escuro os da coluna B pra trás todos tem a proteção escurecida esse motor é co-boost é 2.04 cilindros de 16 válvulas turbo gasolina tem injeção direta e usa corrente de comando potência é 253 cavalos e o torque 38.7 kgfm e só 3.000 rpm tá caixa de câmbio automática de 8 velocidades um conversor de torque que isso dá um conforto muito bom né é e a tração integral sob demanda tá o 0 a 100 impressiona esse carro mesmo pesando 1.718 kg faz um 0 a 100 em 8 segundos que é muito bom no modo esporte ali realmente representa na arrancada e a velocidade final tem limitadora 180 tá mas é um carro que passaria de 180 com certeza porque tem bastante potência e enfim tanque de combustível 64 litros que dá autonomia muito boa tá por ser relativamente grande é 550 km com tanque 100% de cidade quase 700 não na verdade 675 km com tanque na estrada tá então autonomia muito boa em km por litro 8.6 na cidade e 10.5 na estrada visto aí pra vocês quem gostou deixa o like escreve comente agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo valeu e aí